Um homem de nacionalidade brasileira foi ontem à noite detido na zona de Arroios, em Lisboa. Em causa estão vários episódios de agressões e desacatos nos últimos dias. Estas são as imagens do momento de atenção do homem de nacionalidade brasileira, ontem às 9 da noite, na rua António Pedro, em Lisboa. Tudo aconteceu depois de alegadamente ter agredido um idoso com uma pedra na cabeça no Jardim Constantino. Depois, correu para um descampado, onde acabou por ser apanhado pela PSP. Contudo, antes deste episódio que foi o ponto final na onda de agressões e desacatos que o homem provocou naquela zona desde o início da semana, houve outros. Ao que apurámos, na segunda-feira circulou a pé pela Avenida Almirante Reis e levou tudo o que conseguiu à frente, tendo mesmo destruído pelo menos uma esplanada de um café e agredido o proprietário com um murro na face. Desde essa altura, os episódios multiplicaram-se e os relatos dão conta de uma tentativa de estrangulamento a uma mulher e de ter tentado assaltar um outro homem em plena luz do dia. O homem foi levado pela PSP, mas já esta manhã foi novamente avistado a circular na mesma zona. A Record TV pediu esclarecimentos àquela força policial, mas até ao fecho desta reportagem não obtivemos resposta. A Record TV pediu esclarecimentos àquela força policial, mas até ao fecho desta reportagem não obtivemos resposta.